Alô povo bom, estamos aqui hoje no meu rosto aqui, recebendo uns amigos do Cavaco, tá aqui uma honra Ô Maurício Aganeira aí, tá ali também que veio de clara, aqui é um abraço Ó o baiano cigano aí, ó Alô o baiano Vem vira e me ama, o negócio é dessa É, com certeza Hoje é mais uma noite aqui sem você Eu hoje atravesso as madrugadas pensando em você Se esse destino é o meu Eu tenho que compreender A minha esperança acabou Pra mim você morreu Maldito foi aquele dia Em que nós dois se casamos Parece que meus próprios sonhos estavam terminando E minha alegria acabou O meu sonho terminou Agora eu digo adeus Meu ex-amor Hoje é mais uma noite aqui sem você Eu hoje atravesso as madrugadas pensando em você Se esse destino é o meu Se esse destino é o meu E minha alegria Em que nós dois se casamos Parece que meus próprios sonhos estavam terminando Minha alegria acabou Minha alegria acabou O meu sonho terminou Agora eu digo adeus Eu ex-amor Valeu, Maurício Estamos juntos misturando Essa aí